Esse aqui é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores videogames portáteis que eu tive a oportunidade de ter, tá ligado? Ele me surpreendeu de todos os modos, principalmente com essa tela AMOLED maravilhosa que ele tem. Ela é superior até do que o OLED que a gente tem no Switch OLED, tá? Sem sacanagem, essa tela aqui é 1080p AMOLED e esse aqui é um OLED 720p. A diferença, ela já aparece já na resolução. Ele tem um Unisoc Tigger T820, que permite jogar Play 2 sem muito esforço. Tem que adaptar uma coisa ou outra, mas o Need Most Wanted tá rodando aqui há duas vezes Play 2 na velocidade máxima. E essa tela é tão bacana que se você coloca o jogo em uma vez só pra poder rodar com mais fluidez, a imagem ainda continua bonita, velho. O maior salto dele é ter 8GB de memória RAM, tá? Porque isso ajuda demais no processamento do jogo. Ele infelizmente vem com 120GB de memória interna. Eu acho que eles já poderiam ter atualizado isso pra 256, e talvez com a versão com 512. Porque como é um console mais potente, a lógica, velho, é ser, querer empaçocar isso aqui de jogo. E jogo de Play 2 é 4, 2, tem jogo de 8GB, tipo God of War 2 sem ripar. E aqui, ó, ele roda até o uso. Eu tô aqui com City Skylines, versão de Nintendo Switch. Eu vou colocar uma cidade aleatória aqui, pra mostrar a vocês que ele roda bem. No Nintendo Switch, ele não tem uma boa performance, tá? É bom ser sincero. Mas aqui, cara, eu consigo jogar o meu joguinho de construção de cidade de uma forma bem interessante. Fica legal, dá pra eu jogar ele aqui. Tá, eu tenho ele comprado no Nintendo Switch. É melhor jogar no Papo Switch, mas isso não me impede de jogar isso aqui, entendeu? Mas vocês sabem que eu não vou jogar isso aqui. É só pra mostrar a vocês mesmo que ele roda, que ele funciona. Sabe o que mais funciona bacana aqui? A Xbox Game Pass. Olha que legal. Esse jogo rodando via streaming. Gente, eu não lembrava de que a Game Pass já tava funcionando tão bem assim, saca? Olha que interessante. Aqui a gente mira e aqui a gente atira. Velho, é muito satisfatório ver isso funcionando sem precisar fazer gambiarra. A gente acabou de ter um delay de renderização ali, hein? Eu vi! Mas a Game Pass ainda tem dessa, velho. É um streaming, saca? Eu particularmente não gosto muito de jogar streaming não, sabe? Mas tem muito jogo que fica legal de jogar assim. E eu acho que eu vou causar briga aqui. Eu acho que a Game Pass funciona melhor do que a streaming no Playstation Portal, tá? Porque ela funciona em qualquer lugar. No Playstation Portal, não. Vocês conhecem o Alien Isolation, né? Pra mim, é o melhor jogo da série Alien que infelizmente não teve a continuação até hoje. Vem, numa boa. Isso aqui tá rodando na resolução dessa tela, cara. Na resolução dessa tela, que é 1080p. Essa imagem aqui tá mais bonita do que a imagem que a gente tem no próprio Switch Island. E essa tela, velho, ela é muito forte. Tá na metade do brilho. Agora eu coloquei tudo, ó. Olha como é que tudo fica muito claro. Bom, as blusas ali no fundo acenderam. Mas olha como que tudo aqui tá muito claro. Essa tela dele é muito, muito, muito brilhante. Tem esse jogo aqui que eu gosto muito de jogar, que é o Jazz Jack Rabbit 2, sabe? Ele é um jogo que só foi lançado pra PC. E eu tô aqui agarrado nessa fase aqui, porque tá difícil de passar nesse esquadradinho, velho. E parece que é uma parte obrigatória pra gente passar a fase. E esse jogo é inteiro assim, mano. Olha lá. Tem como não, velho. Play 1, velho. Isso aqui é o R-Type Delta. E ele tá rodando a três vezes Play 1. 1080p, se eu não me engano. E com aquela correção geométrica, PXGP. Cara, esse jogo tá maravilhoso. Ele tá mais bonito do que no próprio Playstation 1, velho. Acaba que essa aqui se torna a melhor plataforma pra gente jogar PSP. Os botões aqui tão invertidos, velho. A gente consegue mudar o tipo de botão. Aqui tá no Xbox. Se eu colocar no NS, ele volta a funcionar normal. É porque eu mapeei aqui de um modo completamente errado. E sempre vai dar esse BO se você não trocar na hora de mapear os controles. Mas aqui a gente também pode configurar a ventoinha dele. Se eu colocar Strong, ela vai estar sempre forte, resfriando o console. Processador quente, ele não funciona bem. Então, geralmente, eu deixo isso aqui no modo alto. E com o High Mode ativado, tá? Porque assim, faz diferença na hora de emular qualquer console. A gente desativa isso aqui se a gente quiser economizar bateria. E a ventoinha dele gasta bateria. Eu já reparei que de todos os Ambernick, esse aqui foi o que mais acabou bateria rápido. Por causa também do cooler e por causa desse Auto Mode. Se eu deixar isso aqui ativado e esse aqui no alto, ele guardado no modo Sleep, vai gastar muita bateria e vai descarregar. Então, eu geralmente, quando eu vou ficar muito tempo sem utilizar isso aqui, eu desligo esse console. Semana passada, chegou foi esse aqui pra mim. O transparentão, azul. E eu gosto bastante dele, porque dá pra ver o cooler dele girando aqui atrás, mano. Aí, mano, chegou ontem pra mim e foi o modelo preto. É até bom que vocês vejam como é que é cada console. E eu senti que o plástico desse modelo preto, ele é mais resistente do que esse plástico transparente aqui. Ó, a diferença do barulho é até diferente, né? Porque, obviamente, é outro material. Mas aqui no preto, por exemplo, ó, olha a diferença aqui na traseira. Além de você não ver o cooler dele girando aqui atrás, o logotipo e os dados do Ambernick, eles estão posicionados de forma diferente, né? Eles fizeram isso propositalmente. Porque é legal você ver a parada aqui de trás, né? Eu acho que console transparente, mano, tinha que voltar a vir de forma oficial. Você não tem um Joy-Con dar em T do transparente hoje em dia. Eu tô falando assim, original. Você consegue comprar pra galera pra estar transparente, mas original não tem. Aqui nós temos o Ambernick 353V. Esse aqui é o meu xodózinho. Esse aqui eu não passo pra frente de jeito nenhum. E é o Ambernick que também roda Android. Esse aqui já é um modelo antigo. Eu tô sentindo que ele tá perdendo a cor. Mas eu acho que é impressão minha, tá ligado? Mas vocês conseguiram notar a diferença? Eu vou ligar ele aqui rapidão, só pra vocês verem a questão do LED do analógico. Como a carcaça dele é preta e fixa, você só consegue ver a bolinha aqui do analógico, né? Ela aqui tá no máximo. E nesse console aqui, essa luz no máximo me incomoda, sabe por quê? Olha que interessante. Aqui ela tá completamente no baixo. Se eu colocar no máximo, olha como é que ela fica. Você não vê só a auréulazinha do analógico, porque só isso aqui é de boa. Você vê também os pontos de luz aqui. E no escuro, velho, isso aqui vira um caos na sua vista, velho. Te tira completamente a atenção da tela. Aí pra não ficar sem graça, né? Já que tem luzinha e vão deixar acesa, eu coloco no mínimo e deixo ele piscando assim. Acho legal. O transparente vai ficar comigo e... Esse preto agora é do BLTEC. Ele é brabo, viu, velho? NU! Vou deixar o canalzinho dele aí na descrição pra vocês se inscreverem. Falou? É isso aí. Mas por 900 reais, cara, 900 contos, isso aqui tá valendo muito a pena. Eu vou deixar o link, tanto do AliExpress, quanto da loja da Ambernique aqui embaixo. Daí você decide como que você vai comprar essa parada, velho. Esse aqui é o Ambernique, um vídeo ali em portato chinês, com o melhor custo-benefício disparado e não existe ninguém pra provar o contrário. Ah, mas aí a gente tem o Odin 2, tem o Retroid Pocket 4, etc. Mas todos eles vão sair bem mais caros do que esse Ambernique RG556, que pra mim é o super assunto do Ambernique. Então, ritual padrão, hein? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui.